Música Olá internautas conectados do MTV, estamos de volta com o Demo Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do MTV a professora Fabiana Lopes. Ela que é enfermeira, mestra em saúde pública, especialista em enfermagem do trabalho, saúde pública e gestão da clínica. Ela que vai estar fazendo uma palestra hoje lá no Instituto Consciência Gó. É um prazer receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Fabiana, fala pra gente sobre a sua palestra de hoje com o tema gestão da clínica nas redes de atenção à saúde. Bom, essa palestra que nós vamos oferecer hoje no Instituto Consciência às 19 horas, ela vai abordar especificamente as questões que são referentes ao tratamento do paciente dentro de uma rede de atenção à saúde. E quando a gente fala de rede, a gente visa um atendimento integral ao usuário de um sistema de saúde em qualquer local que ele chegue, sendo o denominado ponto de atenção também o local de assistência. Então, a ideia é que realmente a gente possa mostrar ferramentas para que todos os profissionais de saúde, as pessoas que atuam ou têm o interesse no sistema de saúde, possam realmente buscar das melhores formas de viabilizar um cuidado às pessoas. Uma visão mais prática desse problema que há justamente no que você disse em relação a essa integração na parte de tratamento. Vamos dar um exemplo aí, como dessa dificuldade que a pessoa encontra, às vezes, nessa integração, e até mesmo dar continuidade no tratamento por conta dessa falta de integração. Certo. Hoje, por exemplo, quando um paciente procura uma unidade básica de saúde, vamos dizer um CAIS, muitas vezes ele recebe um atendimento primário e muitas vezes ele não tem ali o seu problema resolvido, sendo que aquela unidade que é considerada um ponto de atenção, na maioria das vezes tem condição de resolver até 80% dos problemas desses usuários. Só que muitas vezes é feito um atendimento sem direcionamento, às vezes apenas é solicitado um exame ou não é solicitado nenhum exame, e esse paciente começa a peregrinar por outras portas e muitas vezes tendo o seu problema de saúde sendo resolvido tardiamente. Então, a integração da rede realmente busca isso, diminuir o tempo de espera desse paciente, facilitar o atendimento para que ele possa realmente ter o seu problema de saúde resolvido mais rápido e, consequentemente, reduzir o agravamento para ele das doenças. Bom, esse atendimento primário, como você afirmou aí, que a pessoa às vezes tem acesso hoje, por exemplo, no CAIS, a ideia então seria que, às vezes, algum tipo de tratamento, às vezes até de média e até de um pouco de maior complexidade, que esse problema seja tratado e resolvido lá mesmo, onde ele foi procurar esse atendimento primário? Com certeza, porque nós temos estudos que comprovam que estatisticamente, em média de 30% a 40% dos pacientes que são encaminhados para média e até às vezes para alta complexidade, eles têm condições de ter o seu problema resolvido na fonte primária. E não só isso, além da gente ver a grande segmentação de serviço, onde muitas vezes, muitas condições são demandadas para especialistas, aonde também, no atendimento básico, isso poderia ser resolvido. Então, o que a gente quer é que realmente, além das tecnologias, que é a especialização, os especialistas, o uso de equipamentos, que a gente foque a assistência voltada no cuidado da pessoa, que esse usuário seja mais ouvido, para que ele realmente possa ter o seu problema atendido de maneira mais integral. Então, o que a gente vê hoje também é que, até pela sobrecarga do serviço de saúde, muitas vezes, o que os profissionais de saúde têm queixado é que eles não estão tendo tempo de estar com esse paciente, fazer um exame melhor nesse paciente. Então, a gente quer também qualificar os profissionais da rede, para que eles possam prestar um atendimento mais eficaz. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre essa sobrecarga, por exemplo. Eu acho que a grande maioria do público, hoje, tem como, vamos dizer assim, a assistência à saúde pública. Então, há, claro, uma sobrecarga, as pessoas que frequentam, que faz uso do Dicais, por exemplo, nos bairros, sabem que é uma sobrecarga muito grande para esse atendimento primário. Se colocar esse mesmo estabelecimento, esse mesmo local ali, para que faça uma abordagem mais completa no atendimento daquele indivíduo, não ia sobrecarregar ainda mais esse espaço? Como que fazer para resolver esse problema, por exemplo? É, esse é um processo que tem que ser trabalhado, porque o que acontece? Como muitas vezes o usuário não tem o seu problema resolvido, ele acaba retornando muitas vezes no mesmo local. Então, com essa qualificação da rede, esse é um processo que, gradativamente, a gente espera também que o usuário tenha mais orientação, que ele saiba quando buscar o serviço, e que quando ele busca, ele possa realmente até diminuir os seus retornos. Porque o que a gente tem observado é que ele realmente tem retornado por muitas vezes, porque o seu atendimento, na maioria das vezes, não tem sido solucionado, à medida que ele possa ter condições de ser solucionado naquele primeiro atendimento. Certo. Estou vendo aqui, inclusive, o Instituto Consciência Gó, dentro dessas atividades aí, tem também como início de pós-graduações na área de saúde, justamente para fomentar nos profissionais esse tipo de solução para essa problemática. Com certeza. Então, o Instituto Consciência Gó trabalha os cursos de regulação, de auditoria. Então, essas são ferramentas que os profissionais podem utilizar também para melhorar, inclusive, a gestão do serviço de saúde, a gestão do atendimento. Então, são instrumentos onde a gente, com certeza, tendo a qualificação desses profissionais, a gente consiga realmente adotar essa proposta. Inclusive, essa proposta de gestão de rede é a nova linha de trabalho do Ministério da Saúde, que vai estar trabalhando agora nessa qualificação de redes, porque a gente tem certeza que, com esse trabalho, a gente vai conseguir impactar outros resultados e, consequentemente, melhorar a qualidade da assistência e da saúde que está sendo prestada à população hoje. Bom, a palestra acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h, na Rua 96, número 57. Próxima catedral, ali no setor sul, no Instituto Consciência Gó. A palestra gratuita, né? Para qualquer pessoa. Isso. Então, a palestra acontece hoje, como foi dito, às 19h, no Instituto Consciência. Está aberta, né? Qualquer pessoa que tem interesse em referência a esse assunto, ou conhecer melhor o Instituto, assim como os cursos que são oferecidos. Bom, para você conhecer também um pouco mais sobre o Instituto Consciência Gó, estamos colocando aqui o site para você, enfim, entrar lá e para você saber um pouco mais sobre o trabalho realizado aqui na capital, esse trabalho feito pelo Instituto Consciência Gó. Bom, queria agradecer demais a sua participação aqui, Fabiana, e desejar para você boa sorte aí nessa sua empreitada de tentar conscientizar os profissionais e, quem sabe, um dia a gente ter aí a possibilidade de ver uma assistência à saúde um pouco mais integrada, mais completa, com mais facilidade à população. Com certeza. É essa a nossa esperança. Então, o Instituto, com essa palestra, ela trilha, né? Está abrindo um caminho aí para que possa realmente despertar esse assunto, que já tem sido, assim, palco de várias discussões, inclusive entre membros do próprio Estado. Essa semana nós tivemos uma reunião no Estado com representantes das secretarias e os secretários municipais de saúde para discutir justamente essa gestão de rede. Então, o Instituto Consciência, através de uma palestra gratuita, realmente visa alcançar mais pessoas na mobilização desse assunto, que é de grande importância. E o Demetrevista fica por aqui. Você continua com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho